Olá, que a graça, a paz, a bondade, a misericórdia, as bênçãos do Senhor sejam contigo neste dia. Se você precisa recomeçar, recomece hoje a sua vida. Lá no Salmo 30, versículo 5, diz assim, Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Então, que seja um amanhã de recomeço, ok? Se você está precisando. Continuando o nosso projeto Raízes, vamos lá para Mateus, capítulo 26, do versículo 14 ao 30. Aqui há um título no início, o preço da traição. Vamos lá, versículo 14. Vamos aprofundar um pouco nossas raízes, mais um pouquinho, né? Nesse projeto. Você também pode fazer sua meditação aí. Mas, vamos lá, chega de enrolar. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E disse, Que me queres dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram trinta moedas de prata. E desde então buscavam oportunidade para o entregar. Aqui, estão falando do Senhor Jesus, né? Eles pesaram trinta moedas de prata. E Judas foi o vilão aqui, aquele que entregou o Senhor Jesus, em troca de trinta moedas de prata. O versículo 17, antes tem um título aqui na minha Bíblia, A Última Páscoa e a Santa Ceia, né? Como no outro. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto do Senhor Jesus, dizendo, Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, Ide a cidade a um certo homem e diz ele, O mestre diz, O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como o Senhor Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Eu reparei algo aqui, os discípulos chegaram até o Senhor Jesus e perguntaram, Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Às vezes precisamos fazer algo, tomar uma decisão, E eu creio que fazer isso é muito bom, chegar até o Senhor Jesus e perguntar, né? Pedir uma direção, perguntar, de repente uma decisão importante, Se essa pessoa vem do Senhor, Se essa oportunidade de repente é do Senhor, o que fazer, não sei. Mas, chegar até o Senhor e pedir instrução é algo muito bom, importante. O Senhor deu as instruções, eles foram até o camarada lá, E realizaram a confraternização da Páscoa, né? Então, vamos lá, versículo 20. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. E enquanto eles comiam, disse, Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Repare que o Senhor Jesus já estava sabendo que alguém iria o trair. Irmãos, uma coisa eu sei, Deus cuida de nós. Se de repente alguém há de nos trair, de repente Deus vai nos avisar, Vamos pôr num sonho, uma visão, sei lá, E nos dá, para nos dar um livramento, para a gente ficar ligado, né? Agora, quem está traindo, deve vigiar. Porque o salário da traição não é um bom salário, como foi o de Judas. E a pessoa pode se arrepender amargamente, ter até problemas. Mas, enfim, nunca traia a sua esposa, seu marido, seu amigo, seu patrão, chefe, não sei. Se eu, até uma pessoa que não tem muita importância para você, muito valor, assim, sentimental, Ou até mesmo a Deus, o Senhor Jesus, procure nunca trair ninguém, mas ser leal. Então, continuando aqui a leitura, versículo 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram, um por um, a dizer-lhe, Porventura sou eu, Senhor? No caso que o Senhor Jesus falou, que eu não iria o trair. Versículo 23. E ele, respondendo, disse, O que mete comigo a mão no prato, esse me arde trair. Versículo 24. Em verdade, o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, Mas, ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. Meu Deus! Olha como que nunca, jamais pense em trair. As consequências podem ser terríveis. Está a consertar, meu Deus! Então, vamos lá, versículo 25. Respondendo a Júdas, o que o traía, disse, Porventura sou eu, Rabi. Ele disse, Tu disseste. Versículo 26. Enquanto comiam, o Senhor Jesus tomou o pão e, adençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Do qual eu sou um, né? O Senhor Jesus derramou o seu sangue para que nossos pecados fossem perdoados. E tivéssemos uma nova vida. Para que nós fôssemos e não pecássemos mais. Mas se, porventura, tropeçássemos, tivéssemos o sangue do Senhor Jesus para nos redimir. Para nos remir do pecado. Então, o versículo aqui fala tudo, né? Qualquer coisa, vamos ficar mal sangue do Senhor Jesus e fugir do pecado. Não é para a gente ficar pecando que ele fez isso, não. Mas foi para a gente se precisar. Mas vamos lá. Versículo 29. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Aleluias, glórias a Deus. Essa foi a nossa meditação de hoje. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Lembrando de algumas lições que aprendemos. A primeira é que, né? Não sei se está em ordem, mas Deus sabe de todas as coisas. Ficar ligado em Deus para estar atento aos sinais. Se algum dia precisarmos, né? Se alguém for nos fazer mal. Então, assim, não importa. Deus está no controle de tudo. E Ele cuida de nós. A outra lição é, diante de algumas decisões, perguntar a Deus e seguir as suas instruções. E somos gratos também pelo... E assim, não importa. E assim, não importa. E assim, não importa. E assim, não importa. E assim, não importa.